Música Olá querido, tudo bom? Que alegria estar com você em mais um dia para meditarmos na Palavra de Deus nessa semana especial que é a Semana Santa. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber notificação toda vez que tivermos conteúdo novo em nosso canal. Essa semana estamos tendo conteúdo também infantil. Minha filha está todos os dias passando uma mensagem especial nessa Semana Santa. Então se inscreve no canal, ative o sininho e tenha acesso rápido a esses conteúdos. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28, que é dito assim Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Amados, aqui é um texto interessante da Palavra de Deus. Afirma que Jesus teve sede. E um detalhe para que se cumprisse a Escritura, que mais uma vez é dada uma referência ao Salmo 22. Sabe, queridos, o texto ao dizer que Jesus teve sede, ele estava expressando a humanidade total de Jesus. Jesus sentiu na pele todas as dores que um ser humano enfrenta. Ele sentiu a sede. Em alguns outros momentos da sua vida, ele teve fome. Quando ele estava no início do ministério ali no deserto, por exemplo. Sabe, queridos, por que Jesus passou por tudo isso? Jesus passou pelo escárnio, pelo abandono. Para que hoje, sabe você que está sofrendo um momento, que está se sentindo abandonado, desprezado pelas pessoas? Jesus hoje olha para você e diz, filho, eu sei que dor você está sentindo. Eu já senti esta dor. Eu sei o que é ser abandonado, desprezado. Eu sei, querido, o que é sentir fome, o que é sentir sede. Sabe, Jesus estava ali na cruz do Calvário. Estava todo ensanguentado. Foi chicoteado. Perdeu muito sangue. E agora estava sentindo sede. Ele estava necessitando de água. E não tinha. Sabe, querido sede, Jesus sentiu na pele a dor humana da maneira mais extrema. Para hoje, ele poder dizer para você, eu entendo o seu sofrimento. Tenha calma. Tenha paciência. Você está tendo tribulações, provações desse mundo. Mas confie, porque eu venci. E você vai vencer, porque eu vou lhe ajudar. Deus hoje está falando com você, filho, eu vou lhe ajudar. Confie em mim. Eu tenho algo especial preparado para você. Que é você entregar a sua vida a Jesus. Confiar nesse Deus maravilhoso que se entregou por você. Hoje, entregue a sua vida. E ore comigo nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por teu infinito amor. Por Jesus ter demonstrado tanto amor por nós. Ao sentir na pele a dor extrema do ser humano. Guia-nos, ó Pai. Nos ajude a cada dia a reconhecer o teu amor por nós. Nos entregamos a ti. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo vídeo. mountainous. Amém. Amém.